Missionário, 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 missionário de Jesus É apenas uma palavra de saudação e de boas-vindas a todos aqui a nossa Arquidiocese de Aparecida, ao Santuário também de Nossa Senhora Aparecida Nós estamos também realizando hoje, juntamente com esse primeiro congresso americano da infância e adolescência missionária, também com o quarto simpósio da família e a sexta peregrinação nacional também da família De modo que todos os finais de semana em Aparecida nós temos sempre eventos, encontros, seminários, simpósios É sempre uma verdadeira festa aqui na casa da mãe E quero lembrar a vocês que justamente nesta sala realizou-se a quinta conferência geral do Episcopado Latino-Americano com a presença do Papa Pedro XVI, exatamente nesta sala Durante vinte dias, aqui estivermos vistos de cada uma das vinte e duas conferências Participando desta quinta conferência, elaborando o documento, como vocês sabem que se tornou ainda mais conhecido depois da eleição do Papa Francisco Aqui estiveram também durante vinte dias, coordenando justamente a equipe de redação do documento de Aparecida Portanto, é uma sala que tem uma recordação muito importante, né, bela para nós É uma sala, eu diria assim, que está impregnada nesse espírito missionário Porque o documento de Aparecida, a alma do documento... A alma, o espírito do documento de Aparecida é a missão Discípulos e missionários, né, de Jesus Cristo Para que todos os nossos povos em Cristo, né, tenham vida e vida em abundância De modo que eu faço votos que realmente vocês saiam realmente impregnados, né Com o coração cheio de amor, de a dor pela missão E nós sabemos que a missão não tem limite de idade, né Desde o mais ancião ao mais pequenino Todos nós somos chamados a ser discípulos e missionários de Jesus Cristo Faço votos então que vocês levem os frutos desse primeiro congresso Para as suas princesas, para os seus países E que assim nós tenhamos realmente um continente americano Todo ele, missionário Bem-vindos e um bom encontro Muito obrigado